Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão número 1 do Brasil pela bandeira Mastercard. Não confundam, não é o número 1 no top 10, ele é o número 1 pela bandeira Mastercard. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Não é de hoje que as cooperativas de crédito bancam a liderança, eles vêm bancando a liderança dos melhores cartões do país. Entre o top 10 sempre aparece uma ou duas ou três ou quatro cooperativas. E dessa vez o Uniprime realmente se superou, ele se torna o melhor cartão Mastercard Black do Brasil, o número 1 da bandeira Mastercard. Vamos conhecer o porquê que esse cartão Mastercard Black Uniprime é o número 1 do Brasil? E olha, desde quando eu me tornei cliente Uniprime, eu venho mencionando isso para todos os membros do canal. Os membros Black Card Luxo já sabem disso há tempos e quando eu me tornei membro associado do Uniprime, eu realmente percebi o poder deste cartão em benefícios pela bandeira Mastercard. Então vamos conhecer o porquê que esse cartão se torna o melhor da bandeira Mastercard, o número 1 do Brasil. Temos vídeos aqui no canal falando do Mastercard Black do Uniprime. Ele vem num kit muito bonito, como se fosse um diamante. A caixinha dele é muito legal e ele vem dentro, parecendo que é um diamante esse cartão Black. Primeiro, para você ter um cartão como esse, você primeiro precisa se associar ao Uniprime. Você precisa ser um cooperado desta cooperativa. E para você se associar, basta procurar uma cooperativa que é livre admissão, ou seja, que atenda todas as profissões. A renda mínima no qual eu consegui ter esse cartão é de 15 mil reais. Ou seja, a partir de 15 mil reais em algumas cooperativas do Uniprime, já é possível solicitar o seu Mastercard Black. Muitos se perguntam como que comprova a renda, gente. A renda é comprovada geralmente com os documentos oficiais, pessoal. Imposto de renda, contra-cheque, movimentação bancária em conjunto com o imposto de renda. Então, se você tem o imposto de renda, o contra-cheque, mais a movimentação bancária que comprova a sua renda, você vai levar a cooperativa e perguntar, aceita decore? Aceita movimentação? Aceita imposto de renda? Cada cooperativa determina as suas regras. O cartão pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto no crédito. E a validade dos pontos é de 24 meses. Porém, ele tem um charme a mais. Ele pontua no débito também, 0,7. Dando para o cartão a maior pontuação em um cartão de débito de crédito do Brasil. 2,2 no crédito e 0,7 no débito. O spread do cartão para compras internacionais é 0%. É isso que você ouviu. Ele não cobra nada de spread para usar o cartão fora do país. O dólar praticado para esse cartão é o dólar comercial. Um dos mais baratos. Só para você entender um pouquinho mais desse cartão, a anuidade dele é 12 parcelas de R$60. No entanto, nos 6 primeiros meses, você ganha a isenção da anuidade total, desde que você gaste durante esses 6 meses, R$300 por mês. Tanto para você, quanto para os adicionais. E o programa de isenção da anuidade permanece após o sexto mês, por gastos mensais, mas porém diferenciado do mercado. É o percentual do limite que você gastou do cartão. Eu vou explicar. Se você gastar entre 10% a 19,99% do seu limite, você isenta 50% a anuidade do cartão. Se você gastar de 20% ou mais o limite do cartão naquele mês, você isenta a anuidade 100% do seu cartão. Tanto para você, quanto para os seus adicionais. A anuidade do adicional é 50% do valor total da anuidade do titular. O cartão te dá acesso ilimitado para o titular, para os adicionais, e 3 convidados por visita, não por ano, por visita. O cartão é um cartão múltiplo, débito e crédito na mesma versão. Você ainda pode transferir os pontos para os programas parceiros, Livelo, TudoAzul e Latamper. O menu é dinâmico do aplicativo do Uniprime. Veja o que você pode fazer dentro do aplicativo cartões do Uniprime. Veja, clicando no menu, clique em cartões. Clicando em cartões, você terá aí a aba, o cartão seu Black. Você pode fazer o uso do cartão através do bloqueio e desbloqueio do cartão. Deixar o cartão bloqueado temporariamente, verificar a fatura e o vencimento, o valor da compra, o limite de crédito, pontos do Uniprime. Você ainda pode ajustar o seu limite para mais ou para menos aqui no aplicativo. Em serviços, vai abrir para vocês opções como lançamentos, fatura detalhada, fatura digital, alterar limite, gerenciar senhas, bloquear e desbloquear cartão, cancelar cartão, liberar o cartão para uso internacional, pagar fatura e débito automático. São as funcionalidades que você tem aí junto ao aplicativo do Uniprime, através do aplicativo de cartões e banco do Uniprime. A transferência dos pontos, nesse momento, pela nossa cooperativa, é feita pelo gerente. Ou seja, basta você mandar um WhatsApp para o seu gerente, pedindo que transfira os pontos para Livelo, Latam ou TudoAzul. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Vamos conhecer todos os benefícios que esse cartão Mi Prime tem para você. Veja! Salavip Lounge Key para o titular, para os adicionais. Ilimitado para o titular, para os adicionais. E três convidados por visita por cada cartão. Salavip Guarulhos, ilimitado para o titular e para os adicionais também. Seguro de viagem, seguro médico, global service. Seguro de automóveis, cancelamento de viagem. Perda de bagagem, concierge, boingo wifi, price cities, ofertas internacionais, proteção de compra, seguro garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos, surpreenda a Mastercard. Estes são alguns dos benefícios que o Mastercard Black Uni Prime tem para você. Se você curtiu, comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou deste cartão. Se você vai pedir um cartão como esse aqui, fala aqui embaixo do vídeo com a gente. E aí, gostaram desses benefícios que o Uni Prime Black tem para você? É show de bola, né? E isso se dá também para os adicionais. Os adicionais podem entrar grátis nas salas VIPs. Também levar três convidados por visita, tá certo? Pessoal, eu espero então que você tenha gostado deste vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para o outro abraço, então? Ronan Eduardo, um grande abraço. André Oliveira, um grande abraço. Emerson Amorim, um grande abraço. Amanda Cristina, um grande abraço. Erika Franco, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau Tchau